Rapaziada, o que pega? Todos os conteúdos que eu trago no canal de cassino Não é incentivando ninguém a jogar, tá ligado? No mais, é só isso que eu queria falar Eu preciso ter mais de 18 anos Caso tu queira jogar, tá ligado? Só isso mesmo, no mais, continua com o vídeo Tamo junto é nóis, valeu Cadê? Me falaram que tem Blackjack agora Em português, gente Opa, Brasil! Estourou! Até arrepiei Que que é isso? Alô, Brasil! Eita! Que isso? Alô, Brasil! Que que é isso? Os caras já acharam o Insta? Que que é isso? Nossa Senhora! Aí os caras estão querendo ganhar dinheiro Não é possível um negócio desse Não tô entendendo o porquê dessa mesa Ser tão lotada, tropa Nossa mãe falando esse negócio Não tô entendendo Que esse Blackjack tá tão estourado A mesa Brasil, hein? Não tô entendendo esse negócio Essa mesa do Brasil tá mais estourada Que a dos gringos? Culpe aí em português Era de São Paulo Nossa! Vizinha! Que isso? É a cadeira sempre cheia, viu? Ou é a dealer? Joglogs, é isso? Joglogs! Que que é isso? Cadê? Cadê o Insta dela, chat? Oxi! Vou ver o Insta Vocês acham? Todo mundo segue já Oxi! Tem uns amigos meus que seguem ela! Olha! Amiga incomum! Ela tava chorando e muito, viu? Não era pouco não Tenho certeza Ô Lico! O atropa Lico tá dormindo Deixa ele Nossos amigos seguem essa croupier E aí minha vida? Tá bem? Você é de onde? Aí da Europa Eu tô bem E você? Como você está? Você é louco? Primeiro dealer brazuca Oxi! Vamos ver se tem alguém Aqui no chat Que sabe responder De que parte da Europa Galera já sabe Eita! Já sinto Sinto Uma carta a mais Eu quero sentar nessa mesa, chat Que negócio é esse? Acertou Uma carta a mais Oxi! Tava Oxi! Tava aí ontem Era? Miato Era no Precshank? Piato Era no Me, Era no Pecshank? Piato Era no Becshank? Para o Sério Era mesmo? Nô Era no Men E aí, mano. É herreira mesmo. Caralho, mano. Agora é o Roberto. Obrigado, mano. Você também, cara. Aí, meu irmão. Pijado no céu. É herreira mesmo. Eu vou vazar, mano. Eita. Aí, aí, eu falando dela aí, ó. Aí, ela aí, rapaz. Ela, ela, ela. Faz uma chance aí, rapaz. Cadê? 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 Deixa eu ver aqui. Que hora que é agora? Marcado, família. Agora eu não vou mais, não. Valorante só amanhã, rapaz. Valorante só amanhã, rapaz. Valorante só amanhã, rapaz. Agora que eu não vou embora. Eu ia, eu ia embora já, vou falar aqui, ó. Não. 24 horas, DBJ agora. 24 horas agora. Caralho! Você não segue essa aí, não, não, Bru? Nada. Caralho, Mané. Eu vejo as histórias dessa mina, Mané. Eita, Larajuca! Pô, ela é mó, ela é mó, vai de boa, tá, no, Bru? Essa mina aí, viado. Ela é mó de boa, viado. Ela é mó doidinha. Nunca mais eu vou embora, mano. Valorante é minha pica, família. Doble Down. Fez 21, muito bem. Você acabou com ela, mano. Aqui com 20 para. Por quê? E aqui com 20 para também. Você acabou com ela, fez 2, 20, viado. E aqui com 20 para também. Você humilhou ela. A banca abri com 12. Humilhou ela, mano. Toma o 21 dela, então. A banca fez 26. A banca fez 26. Toma um 3 agora aí. E a banca fez 19. Falei? Sabia que ela tirou 3. Ai, meu Deus do céu. 900k, papai, cara. É, mas eu... Mané, essa mulher aqui, ela vai me tirar 800 mil e eu vou... Ela vai tirar meus 900 e eu vou feliz da vida para casa. Caralho, Mané. A John Vlogs está na mesa, eu vou falar. A John Vlogs está chegando. A John está chegando. A John está chegando. Mas não é essa não, Anisão? É, lógico que é, rapaz. Manda aí, manda aí no Whats aí. Eu duvido que é essa. Rapaz, eu fico todo dia vendo as histórias dessa mulher. Falta eu ficar 24 horas vendo o que ela faz da vida, rapaz. Cadê, Anisão? Manda aí, Anisão. Tudo o que essa mulher faz, eu sei até onde ela mora, o endereço dela. Eu já sei de tudo. Chegamos a carta de corte. Esse é o meu último jogo antes do embaralhamento da... Você não tem o Instagram dela, não? Vai, Anisão, manda. Eu não posso ficar vendo muito assim o Instagram das pessoas, não. Tô mal, tô mal, velho. Tá mal. Tá mal. Poxa, ressaca da porra. Aqui, ó. Sai todo dia, Ano Bru. Essa aí, Deus perdoa. Parece você, Anisão. Tá mal por aqui, meu anjo. Parece você na época da farofa da GQs. Todo dia sai, Ano Bru. Divertindo, né, mano? Deixa eu mandar pra tu. Qual que é o Instagram dela? É a Ariana alguma coisa, rapaz. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Dá um nó. Vou te mandar no Instagram. Vou te mandar no Instagram. Pegou uma gripe. Eita, Ano Bru. Espirra pra ela com o nariz. Deixa eu... Quinze. E agora? Eu parei, né, filho? Garganta. Corpo doendo. Garganta. Para por aqui. Não, Bru. Ajuda ela, não, Bru. Garganta, Anisão. Meu amigo. E agora? Não, Bru. O que você vai falar? O que você vai... O que você vai... O que eu vou falar, velho? O que eu vou falar? Não vou falar, não. Oxe, ela vai meter o 21, não. Caraca, gente. A banca fez 21. Ah, não. Perco feliz. Vou mandar aqui, ó. Perco feliz. Não, não. A banca foi maldosa agora, hein? Vou embaralhar isso pra ver se... Melhor. Dois minutos. Perdi nada. Feliz. Impossível. A banca foi maldosa. A banca foi maldosa. Ai, não. Não tô perdi tão feliz na minha vida, mano. Mandei pra tu no Instagram aí, no Bru. Olha aí. Aproveito em dois minutos, olha aí. Boa, idiota. rapaziada tu aí que quer como criar um canal no YouTube quer faturar bem mas tem vergonha assim como eu tinha antigamente hoje eu tenho a solução para você pega visão esse é meu canal e esse é o que eu tô faturando esse mês tá ligado e que vale mais ou menos a 1800 reais e lembrando ainda falta 10 dias para acabar o mês tá ligado eu vou tá deixando no primeiro link aí que vai estar na descrição tá ligado o link de um curso que vai como te ensinar do zero a tu tá fazendo tudo isso sem ter que aparecer tá ligado vai ter tudo que você precisa saber para tá criando seu canal faturando tá ligado dá uma conferida lá não esqueça e continua com o vídeo tamo junto é nóis valeu o que eu gosto de sentir um plástico aí e aí ele botou 125 aí tem dinheiro esse cara estourou estourou como você sabe eu li a mente dele é esse santinho que eu tava ficando olha aqui parece que a mulher tá morrendo de sono a mulher tá com sono acorda rapariga acorda rapariga acorda rapariga acorda rapariga acorda rapariga agora denunciar ela ó bicha tá com sono como que fala Misericórdia! Vinda aí pra eu falar pra tu! Cadê tradutor? Hei que... Hei que... Ela tá assim, ó! Hei que o fi rapariga! Que a gente vai ser bloqueado! Acorda! Sai dessa luz, vai! Sai dessa luz! Problema tá dormindo! Você não pode descer! Ela acordou, você viu? Vixe! 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 Ela tá com muito sono! Muito! Ela tá com muito sono! Ela deve ficar muitos dias aí nesse lugar, verdade! Ela tá com muito sono! Porquê? Tchau! 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 Tchau!